Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, mais um podcast aqui do ADEC, eu sou a Carol Sattler e hoje aqui no estúdio do ADEC nós estamos recebendo a pastora Jocely Valadares, seja bem-vindo. Obrigada. Jocely, ela é diviçosa, ela vem muito aqui nos abençoar, muito aqui na Assembleia de Deus aqui em Caratinga, o teu ministério lá em Valadares, também a Assembleia de Deus Madureira, juntamente com o seu marido, né? Sim, meu marido é o pastor da igreja, Assembleia de Deus lá em Viçosa, nós servimos assim lá fazendo a obra e lutando pelo reino, né, que é o nosso papel, anunciando o evangelho e de vez em quando a gente dá umas escapadinhas e ultimamente Caratinga já está sendo assim um ponte. Mas é muito bom toda vez que, né, a senhora vem aqui, Deus te usa poderosamente e tem nos abençoado. Vamos conversar um pouquinho com a senhora, vamos conversar sobre Jesus. Ok, muito bom. O ministério dele, vamos esclarecer algumas coisas que às vezes, né, até a gente que às vezes tem um pouco mais de profundidade na palavra, às vezes a gente fica se indagando. E eu quero começar com uma frase, assim, que é do livro Jesus que eu nunca conheci, de Filipe Wance. Embora a fé possa produzir milagres, milagres não produzem necessariamente a fé. Verdade. 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 Ao longo do tempo, você pregando e caminhando mesmo, né, a vida cristã na igreja, na obra, inúmeras vezes eu já tive a oportunidade de ver, acredito que muitos já tiveram, pessoas que vieram até Jesus, né, com uma causa, uma necessidade, seja ela qual for, e eles foram alcançados pelo milagre, né, o milagre tem muitas facetas, e no entanto, eles não creram em Jesus. Não. Né, eles voltaram, seguiram, entre aspas, abençoados, porém, eles não tiveram um encontro com Jesus. A fé não conseguiu prevalecer. Não. Não conseguiu fazer uma caminhada. E se a gente observar bem ali nos evangelhos, todo, né, o ministério de Jesus aqui na terra, nós podemos observar isso? Com certeza. Tanto é que você vai ver algumas vezes Jesus até exortando que algumas pessoas iam em busca do pão que ele multiplicava, né, do suprimento da necessidade, da cura. Queria só os milagres. Isso, a expectativa de ver o que ia acontecer, mas até aquele texto que Jesus diz, né, se o discurso tá duro, vocês podem ir também, porque na verdade, quando Jesus, vamos dizer assim, queria mostrar pra eles, de fato, o que era uma vida com Deus, eles não queriam. Eles não queriam. Eles não queriam a renúncia. Isso. Eles queriam só... É porque, na verdade, em tese, os milagres, hoje e naquela época, né, que Jesus atraía multidões, né? Sim. Os milagres que atraiam multidões. Sim, é verdade. Aplausos, né, talvez. E aqui fala assim que... Mas raramente encorajavam ao arrependimento. Exatamente. E você observa que hoje há uma busca muito grande pela bênção de Deus, e não pelo Deus da bênção, não é? E um apelo também, até em certas pregações, você vai observar esse apelo. As pessoas pregam muito com a intenção de atrair pessoas prometendo coisas. E não é o que Jesus fazia, né? Jesus, ele trazia a mensagem dele, era diferente. Olha, eu estou fazendo os milagres, vocês estão vindo até mim, porque qualquer sinal de fé, ele não deixava de operar. Exatamente. Mas ele fala assim, a minha mensagem é de arrependimento, é de obediência, é de renúncia e é de sacrifício. Exatamente. E não de espetáculo. É. Mas isso até hoje ninguém... Até hoje. E é tão próximo da gente, né? Está em cada esquina da nossa cidade, está assim, muito próximo. Pessoas que exploram esse lado que as pessoas têm, esse fascínio pelo sobrenatural, né? Há um fascínio sobre, olha o que aconteceu, uma cura extraordinária, um milagre. Então, existem os pregadores também, né? Que apontam para isso e atraem as pessoas. E, na verdade, o evangelho não é isso. Se você observar, a cura, o milagre, seja ele qual for, ele seria uma consequência desse encontro, dessa vida com Jesus, dessa renúncia, de abraçar o reino de Deus. Então, não é assim que a Bíblia diz que os milagres seguiriam os que creram, os sinais? E, mas aí, né, aí a gente chega a essa pergunta. É, e quando não acontece o milagre? Onde estava Deus naquela ocasião? Porque, às vezes, eu sou atraído, como naquela vez, tanto por milagres, 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 não busco o Deus da bênção, só a bênção. E quando o milagre não acontece? É. Aí começam as indagações. Onde estava Deus? Exatamente. Se ele não tivesse entrado naquele carro, se ele não estivesse naquela hora. Sim, sim. É. Na verdade, o meu modo de encarar isso, de pensar, é o seguinte. Tudo está relacionado com a visão que você tem do evangelho. Quando você conhece, de fato, Jesus, há uma experiência de salvação, você consegue entender os desígnios de Deus. Eu sempre digo, que mal que ele não possa sanar? Que doença ele não pode curar? Qual é o livramento que ele não possa operar? Ele pode tudo. Tudo. Mas ele vai fazer tudo? Ele não vai fazer tudo. Agora, eu, você, nós, os médios mortais, ah, por que eu vou questionar o fato de Deus não fazer? Ele não me ama? Não, não é porque ele não me ama. É porque os propósitos de Deus, eles sempre estão muito acima dessa visão humana, né? E tem coisas que simplesmente não tem resposta. Ele não vai fazer, não vai ter. Por que que Jesus cura A e não cura B? Por que que alguém, na sua comunidade de fé, você tem duas pessoas com o mesmíssimo problema, e os irmãos ali estão orando, nós estamos crendo, ele cura um e não cura o outro? É só ele que sabe. Não tem explicação. E não tem, e até porque ele também não, é como se ele fosse obrigado a fazer, ele não é? Exatamente, exatamente. Nós que servimos ele, não é ele que nos serve. Os designios de Deus. E outra coisa, sabe, Carol, que eu penso muito, quando Deus nos olha, ele não nos olha dessa forma. É como se você tivesse uma vida eterna aqui na Terra, então, você tem que ficar aqui livre de tudo. Não, não é isso. A Bíblia diz que nós teremos aflições, a vida do ser humano é limitada, e o propósito da salvação não é esse. Na verdade, eu acho que a gente, eu acho, não, eu acredito que a gente, quando prega, muitas vezes a gente não consegue mostrar para a pessoa o que é de fato o Evangelho. Então, a gente cria essa expectativa. Todos os seus problemas serão resolvidos. Serão resolvidos. E não é isso. A mensagem nunca foi essa. Nunca foi essa. Nunca foi essa. Essa é a razão de muitas frustrações de pessoas que estão decepcionadas com Jesus. Se você olhar os quatro Evangelhos, se eu não me engano, só dois falam do nascimento de Jesus. Mas os outros quatro dão muita ênfase em tudo aquilo que Jesus, da morte. Do processo. Do processo da morte até a cruz. Por quê? Né? Exatamente. Porque aquilo que era importante para a gente entender o reino de Deus. Exatamente. Porque o que muda a história da humanidade não é exatamente o nascimento dele, mas a morte. Que é na morte de Jesus que reside a nossa esperança. E hoje os milagres, assim, naquela ocasião, acho que não mudou nada, pastor. Você pensa, naquela ocasião Jesus fazia milagres e já levantavam suspeitas sobre ele. Exatamente. E hoje, às vezes, acontece milagres e muitos céticos, às vezes até quem se diz cristão, também levantam suspeitas. Sim, sim. Lógico que tem, gente. Quem é, brinca com o Evangelho. Mas isso não é uma coisa nova, né? É, se você observar, eles chegaram a falar que Jesus expulsava demônios por demônios. Por demônios. Sempre houve. É uma coisa muito difícil até da gente colocar em palavras, né? Não é? Porque, às vezes, a pessoa, ele tem tanta, ele quer tanta explicação, a partir de um momento que se é um milagre, não se explica, né? Então, como que aconteceu? Isso não pode ter sido. É sobrenatural. É sobrenatural. E, assim, as dúvidas, eu acho que elas partem de um momento em que você realmente não confia naquilo que a palavra diz. Porque existem coisas que não tem o que questionar. Está escrito. Está escrito. Você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Está escrito. Se está escrito, eu creio. Eu creio. E não tem o que questionar. Não tem o que questionar. Dá para explicar? Não dá. E a gente tem que entender também que milagres não são coisas comuns na nossa vida diária. Não é uma coisa. É milagre. Não é uma coisa rotineira. Você tem o cuidado de Deus diário. Diário, sim. Mas você tem o milagre. O milagre. Que é uma provisão. É um escape. É uma cura. É um socorro. É uma cura. É algo que fugiu totalmente do seu controle. Porque eu penso assim, olha, por exemplo, você, nesse mundo que a gente está vivendo um caos, mas você tem um emprego, você levanta, você trabalha, você fica da sua casa, você tem saúde. São pequenos milagres, não são? Claro. Mas isso não é uma intervenção direta de Deus. Não está mandando corvo trazer comida na sua casa. Você está trabalhando. Está trabalhando. Mas você está vivendo milagres. Você está sendo abençoada. Isso, isso mesmo. Agora, existem momentos em que você depende da intervenção direta de Deus numa situação que você está vivendo. Não tem mais solução. Nem se você tivesse dinheiro, você não tinha solução para aquilo. Você olha e fala assim, não existe uma solução. Exatamente. É um milagre. É um milagre. Lembra que Jesus curou muitas pessoas com lepra, né? Sim. Naquela época. E a lepra hoje não é tão comum mais, né? Aqui no Ocidente. Mas em alguns países, no Oriente, na Índia, em alguns lugares ainda tem, sim. Sim, sim, sim. Muitos leprosários. E a lepra, o que que acontece? As pessoas eram totalmente impuras, né? Já vinha do Antigo Testamento, não podia tocar, a pessoa tinha... Só que é uma doença, né, pastora, que ela vai dando, a pessoa não sente nada, né? Dor física. A pessoa não sente dor física. Causa, a princípio, só uma insensibilidade. Insensibilidade. Então, às vezes, ela pode estar com um problema terrível, pior, mas aquela insensibilidade, não sente dor, ela, né, acaba morando até sem saber. Então, provoca. Só que, aí, você vê os milagres, que você vê Jesus. Sim, ele curava os leprosos, mas ele nunca rejeitou nenhum. Ele nunca deixou de tocar nenhum. Ele nunca se afastou de nenhum. Igual da mulher, que também, já há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Sim. Vamos falar com a linguagem da Bíblia. Os aleijados, os leprosos, os cegos, eles sempre estavam em contato com eles. Sempre. Sempre. Então, aí você lembra, aí a gente vai trazer um pouquinho aqui para o mundo moderno. A AIDS, o HIV. Quando ficou no auge, começou a descobrir, considerávamos também essas pessoas como se fossem leprosos, excluídos mesmo. Pouco se sabia, aconteceu o mesmo processo. Virou um estigma social. Sim. Igual a lepra, aconteceu. Hoje as pessoas são mais destruídas. Tem um pouco mais de destruição. Isso. E esse estigma social que acompanhava essas enfermidades, parece que era isso que Jesus estava mais preocupado. Então, assim, ele estava preocupado muito mais, não com aquela doença física, mas com a doença emocional que aquilo trazia. a pessoa era indesejável. Sim, sim. Aí, fala, é, quanto é terrível é ser indesejável? Você acha que Jesus trabalhou mais nisso? Muito, muito. Não só na questão da cura física, como você citou aí do, do leproso, mas Jesus mostrou isso em muitos momentos. Por exemplo, a mulher que foi pega no ato da dutéria, que já não é uma outra linha, mas aquela mulher, a própria condição de ser trazida era uma condição de excluída. Sim, até apedrejada, morta ali. E Jesus fez o quê? Jesus ignorou o pecado? Não. Como Jesus não ignorou a doença da lepra, como Jesus não ignorou a mulher encurvada, que também era, né, uma situação, uma pessoa naquela condição, uma pessoa em pecado, amaldiçoada. Sim, é porque qualquer doença era, porque a pessoa estava em pecado naquela época. E o que Jesus faz com a mulher do fluxo de sangue? Por que que ele a expõe? Porque ela podia ter tocado em Jesus, saído pela multidão do jeito que ela veio, ele saberia que saiu a virtude dele e pronto. Mas expõe justamente para mostrar para as pessoas, né, quem ele era e o que ele podia fazer. E a fé. E a fé daquela mulher. Então, eu creio, na minha simples maneira de compreender, que quando Jesus tocou em alguém, curou alguém, era muito mais a pessoa, a alma, a salvação, a restauração, a inclusão dessa pessoa, de novo, ao seu lugar de origem, à sociedade, porque o leproso, ele podia voltar para casa. Podia. Eu acho que ele também estava querendo dizer, nesse sentido, olha, você é desejável para mim. Eu vou te curar fisicamente, mas antes de te curar, eu te toco. Exatamente. Porque eu desejo que você venha a mim. Exatamente. É amor. É. O poder da cura de Jesus vai além do benefício físico que a pessoa recebe. É uma restauração por completo. Eu já ouvi alguém dizer assim, que Jesus tocava o impuro, e o impuro ficava puro, e Jesus não ficava impuro. E essa é a verdade. A pureza da pessoa que Jesus tocava começava do seu interior, restaurava todo o seu interior, e o recolocava em qualquer condição social que ele estava antes. Então, o toque de Jesus, a cura de Jesus, é mais do que o coração que está fraco e volta a bater, no compasso certo. No compasso certo. Filipe Juan se fala assim também, Jesus nunca encontrou enfermidade que não pudesse curar, defeito de nascença que não pudesse reverter, demônios que não pudesse exorcizar, mas encontrou o que não pôde convencer, e pecadores que não pôde converter. O próprio Deus. Olha só. Você vê a história do jovem rico. Do jovem rico. Ele era totalmente religioso. Fazia tudo certinho. Que pecado ele tinha, que enfermidade ele tinha, que o desconsiderasse. Mas quando Jesus disse, tudo bem, você faz tudo certo, então, vende o que você tem e dá aos pobres. Lá estava a doença dele. E fala que Jesus ainda o amou. O amou. E ele não teve condições de entender o que ele estava recebendo do Senhor. Então, quando a gente vê essa questão do milagre, isso é uma coisa muito complexa. A gente tem uma visão muito pequena do que é de fato. Qual a função? Por que Deus faz? Qual é realmente a função? O propósito daquilo. Foi só aquela cura? O que Deus estava querendo dizer? Igual Jesus, com os indesejáveis. Exatamente. Porque a maioria dos... Tirando, eu acho que ia transformar a água em vinho, os outros milagres foram todos curas. Sim, Jesus ressuscitou. Ressuscitou e curou. Libertou. A história do demoniado de Gadareno. É o indesejável. É o indesejável. O improvável, o miserável. Aquele homem que a Bíblia diz que ele ficava no cemitério, amarrado. Não tinha convívio, relacionamento com ninguém. E ele voltou. E ele voltou. Livre, livre, totalmente livre. Acaba que a multidão também que acompanhava Jesus estava viciado em milagres. Por isso que ele deu aquele discurso mais duro. Exatamente. E hoje acontece isso conosco. Acontece. Eu te falo que... Minha experiência é... Diante de tantas pessoas aí usadas por Deus e tudo. Mas é uma experiência, é uma história. Às vezes você prega numa igreja, você está atendendo uma igreja, a sua própria igreja, e você tem consciência, sem orgulho, sem vaidade, você tem consciência que Deus te deu uma palavra e que Deus falou. E quando termina, alguém vem te pedir uma oração, e o problema não é te pedir a oração. Veja bem. Sim, eu entendo. A pessoa vem como se ele não estivesse naquele culto. Ele estava lá, ele ouviu a palavra, mas a palavra não absorveu ele, porque ele ficou o tempo todo... Deus vai falar comigo, vai acontecer alguma coisa, em algum momento, e ele perdeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Deus já estava falando. Mas ele estava impressionado, fixo, olhar, sonhos, o coração dele. Só naquilo. Só naquilo. Então, ele pode ir embora daquele culto maravilhoso, dizendo assim, não aconteceu nada, Jesus não estava lá, sabe? Pelo menos, ou não quis falar comigo. É isso, isso. Porque o silêncio de Deus, às vezes, é ensurdecedor, né? Isso, mas ele fala. Mas ele fala. Tem hora que ele fica em silêncio, mas não quer dizer que ele não está vendo. Exatamente. Mas é difícil, às vezes. Então, mas é essa coisa dessa ansiedade pelo aquilo que eu vou ver, que vai acontecer, né? Esse sobrenatural, esse milagre, mesmo que não aconteça comigo, mas eu vi, eu vi. E, às vezes, o que Deus está fazendo não é visível a esses olhos. Deus pode estar fazendo alguma coisa em você agora, em alguém que está nos ouvindo agora. E a gente nunca nem vai saber. Às vezes, Deus está movimentando alguma coisa em nossas vidas que nós estamos precisando agora. Nós vamos saber só depois. Exatamente. Daqui a pouco, está quase chegando a hora da gente dar um intervalo. Eu gosto de falar muito dessa parte. Depois eu queria, pastora, ir lá um pouquinho na ressurreição de Lázaro, no segundo bloco, a gente falar um pouquinho que depois da ressurreição de Lázaro, Jesus vai para Jerusalém, ali vai uma multidão atrás. Eu acho que foi a primeira vez que Jesus, assim, deixou um pouco a multidão aclamar a ele, né? Teve um objetivo. Aí eu quero falar um pouquinho. Está certo. Está bom? Está bem. Daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Agradecimentos para tips aterais e saudeses Estamos de volta aqui no ADEC TV, no nosso podcast. Hoje recebendo a pastora Jocely Valadares, nosso segundo bloco. Pastora, nós estamos falando da vida de Jesus, de milagres, da mensagem de Jesus realmente. E é que lá em João, no evangelho, segundo João, capítulo 11, a morte de Lázaro. A família de Betânia, a família amiga de Jesus, Marta, Maria, Lázaro. Lázaro morreu, né? Jesus era muito amigo mesmo, tinha passado por essa casa algumas vezes. E quando Jesus soube da morte de Lázaro, da doença de Lázaro, Lázaro não tinha morrido. Jesus não teve pressa de ir. Ele ainda demorou, acho que dois dias. Sim, sim. E quando chegou, Betânia... Já tinha morrido. Já tinha morrido. Marta, Maria e Marta tinham personalidades diferentes. Marta foi a primeira a correr até Jesus. Maria ficou um pouco mais, depois Maria foi. Mas quando a gente olha, elas fizeram, né? Eu estou parafraseando. Exatamente a mesma pergunta para Jesus. Ou não, questionaram, indagaram ele. Não fizeram, se o senhor estivesse aqui, ele não teria... Morrido. Morrido. Não que elas não acreditassem que Jesus podia ressuscitar ou qualquer outra coisa. Mas foram exatamente a mesma pergunta. E... Em certo modo, essas palavras continuam um tom de acusação, né? Um questionamento. Um questionamento. É, uma acusação fazendo questionamento. Olha, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É... É como se Deus não respondesse as nossas orações ou... Talvez, até mesmo igual Maria e Marta, a gente nunca... Até nós, que às vezes quem tem muita fé, não consegue evitar essas palavras. Às vezes é... Por que, senhor? Talvez for isso que elas perguntaram. Por que, senhor? Ele não é seu amigo. E... O senhor não ama. O senhor não ama. Você acha que isso acontece muito até hoje? A gente, como Marta e Maria, é difícil. Porque a gente não sabe esperar a hora? Ou a gente, talvez, é difícil receber ou não? Eu acho que a gente é muito limitado na nossa compreensão das coisas. Eu acho também que a gente é muito influenciado por essa questão de que... Se Deus faz, eu vou orar e Ele vai fazer. Essa questão que você falou, pessoas de muita fé. Acho que isso é algo que a gente não sabe lidar direito. E... Essa coisa que vem impregnada, Carol, na pregação, desde muito tempo. Que Deus faz tudo. Você observa que quando Maria manda avisar, é o que a gente faria. Ou é o que a gente faz. Pastor, por favor, olha pelo meu filho que ele está doente. Está avisando Jesus, não está? Está. Você vai lá na sua reunião de oração, você chama as suas amigas. Aí aquela doença, ela evolui, se complica, o clamor aumenta. Sim. E com que expectativa? De cura. De cura? De cura. Eu ainda te falo uma coisa. Pedir assim, o senhor, o senhor, eu quero a cura, mas faça conforme a sua vontade. Para um terceiro, eu estou sendo muito sincera, é muito fácil. Ah, é muito fácil. Mas quando é com a gente, ou alguém muito ligado, a gente não... É difícil falar assim, ou faça a sua vontade, que a gente fica, cura, cura, cura. Muito, muito. Ou é só eu que sou? Não, não, não. Eu acho, assim, na verdade, eu gosto muito de ser muito sincera. Eu até estava falando esses dias sobre a nossa humanidade. A gente não é super. Você é só a Carol, eu sou só a Jusceline. Você crê? Creio. Confia? Confio. Mas eu continuo sendo humana. E quando o seu filho... Você tem um diagnóstico do seu filho, você vai orar, você vai implorar. Se alguém disser para você que você tem que fazer qualquer sacrifício, você vai fazer. Por quê? E esse tipo de ação de Jesus é muito difícil de compreender. Hoje, a gente tem a história escrita. É muito fácil a gente olhar para essas mulheres e falar, ai, que falta de fé, por que não creram? Mas volta lá e se coloca no lugar. A gente já sabe o final. A gente já sabe o final. Aí é fácil. Mas você não sabe o final quando é você. Quando é você. Né? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente faria. Essa expectativa que a gente tem. E o não de Deus. É muito difícil. Eu creio que é quando você alcança uma certa maturidade, uma vida de maior comunhão, intimidade. Aquela coisa mesmo de você e Deus. Você começa a compreender o não de Deus. Porque, às vezes, a resposta também é não. Quando Deus fala não, Ele também responde. Quando Ele não cura, Ele também está respondendo. Só que a gente entender isso é um processo. E é difícil. Muito difícil. Muito difícil. E é interessante também que você não veja, você pode ler, Jesus não, não. Ele só diz assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Já não te falei? É. Mesmo se Ele for ressuscitado, você for curado ou não. De toda forma. É isso que nós temos que entender. Isso. Jesus não fica assim, oh, mas vocês, eu estou absurdo, né? Que absurdo você pensar isso. Por quê? Porque Jesus está vendo a fragilidade de duas irmãs que amavam o seu irmão e que a confiaram tanto que eles seriam curados e eles não foram curados. E ali depois fala que Jesus também chorou. Chorou. Se a gente for mais fundo um pouquinho, por que chorou se Ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado? Eu posso, às vezes eu estou indo até muito longe, pastor. Às vezes talvez Jesus chorou porque ali, eu até anotei, é como se com a ressurreição de Lázaro, Jesus também estava selando de vez o destino dEle até a cruz. Porque fala no texto assim, desde aquele dia resolveram matá-lo. E Ele sabia como o homem, como ia ser doloroso. Exatamente. Ou eu fui muito longe. Não, eu acho que é por aí. Tinha também toda uma questão emocional, porque Jesus ali estava, o Jesus homem, né? Tinha toda uma questão emocional. Você se deixa mesmo ficar emocionado por toda a situação, apesar de Jesus saber que estava ali para ressuscitá-lo, mas tudo que havia acontecido. E é o que você falou, até é muito interessante essa colocação sua. Será que Jesus não estava ali também se vendo, vendo a sua própria história que já estava bem ali, porque a partir daí, já está, no restante do capítulo 11, a trama para matar Jesus e por consequência, logo em seguida, vem a Páscoa e tudo mais, né? Ele entra em Jerusalém. De acordo com o relato de João, ele já vai entrar em Jerusalém e tudo vai culminar na sua prisão e sua morte, né? Então, eu acredito que Jesus também está apontando. Tudo no Evangelho está sempre apontando para alguma coisa, né? Sempre. E sempre, quando você vê lá no final, é a cruz. É a cruz. É a cruz. É interessante, né? Porque, depois que eu fui analisar, desde aquele dia, resolveram matá-lo. Eles já queriam, mas parece que naquele dia foi selado. Ele vai morrer. Exatamente. E a gente está falando de fé, medida de fé, parece mesmo que Deus dá uma medida de fé para cada um, porque nos Evangelhos, Jesus, o centurião, ele fala, nunca vi fé tamanha em Jerusalém. Sim, sim. Homem de pequena fé. Fala com a mãe da menina endemoniada. É. A sua fé me deixou maravilhada. Então, quer dizer que a fé é uma coisa que agrada muito a Deus. Sim. E pode ter medida. E pode ter medida. Porque ele falava, homem de pequena fé. Tamanha fé essa, nunca vi. Estou maravilhada. É, é. Interessante. Eu acho que a gente não consegue, né? Quando eu falo, acho assim, uma forma de expressar, eu creio, que a gente não tem como dimensionar. Você não sabe quanto você tem de fé. Não. Até que seja necessário demonstrar a sua fé. É verdade. Não é? É. Não tem como a gente dizer assim. Porque você pode ouvir alguém falar assim, ah, eu tenho muita fé. E na hora da situação, ele não reage. Não reage. Há pouco tempo, no começo do ano, eu vim orando, né? Porque tem umas orações que a gente faz, né, pastora? Que tem hora que a gente precisa ter feito, né? Eu queria uma fé mais madura. Senhor, eu preciso, não era, eu não pedia mais fé. Eu pedia uma fé mais madura. Até que eu passei por uma série de situações que me levou a um desfecho. Nesse desfecho, quando eu estava sozinha de madrugada, eu e Deus falava assim, não acredito, Senhor, não acredito, não acredito. Aí ele falou, foi aí, depois de tudo que ele falou comigo, você não queria. Eu achei que eu queria que ele me consolasse. Porque eu estava certa. Se eu contasse aos olhos humanos, eu estava... Coberta de razão. De razão. Ele falou assim comigo, você não queria uma fé mais madura? Me mostra a sua fé através do seu amor sacrificial. Foi só isso, pastora. Uma fé mais madura, comigo foi assim, ela vem através do amor sacrificial. Pois é. Como é que você saberia se a sua fé tinha amadurecido se você não passasse por esse processo? Nunca. Nunca. Então, eu acredito muito nisso. Eu não sei quanto eu tenho de fé. Eu tenho fé. Se você contar para mim o maior milagre, eu vou falar, eu creio. Nossa, Jusceline, você acredita que isso possa acontecer? Creio. Mas eu só vou saber se eu estou pronta para viver isso quando chegar a minha vez. Seja a necessidade que for uma doença, um problema muito grave, uma situação muito difícil, que você não possa mais lidar com ela e você tenha que depender de Deus, orar e confiar e entregar. Porque não tem como você medir. Você só vai saber que você tem muita fé, se é que a gente pode usar esse muita fé, a hora que a situação se manifestar. Qual vai ser a sua reação? De desespero? De abandono? De desistir? Deus não está comigo? Ou de você dizer ainda que eu não te entendo? Eu vou ficar aqui? Eu não tenho resposta. Eu tinha parado de pedir muita fé. Aí eu passei a pedir fé, mas madura. Falei, ô Jesus, que adoração que a gente faz. Eu estou brincando aqui, mas não tem uma... Não, mas eu acredito. Acredita. Acredito. Eu fiz uma oração terrível, que eu nunca deveria ter feito. Eu escutava as pessoas falarem sobre a morte. Ah, porque quando morre e desce num lugar escuro, que não tem luz, que tem medo, e eu ficava assim, não é possível que crente morra desse jeito. Eu sozinha com os meus botões. Não, não acredito que crente morre... Crente vai morrer, vai ter medo? Vai descer num lugar escuro? Não, não é possível. Aí eu passei pelo processo. Eu fiquei gravemente doente e morri. Tive três paradas cardíacas num dia só, num período de seis horas. E você teve uma experiência ali depois? Experiência. E aí o que acontece? Eu estava na sala, meu marido estava comigo. Eu fui ressuscitada praticamente. E você lembra? Eu lembro e eu não tive medo. Não teve medo? Não tive medo. Eu tive uma paz dentro da minha alma. Eu tinha dores, eu tive uma infecção generalizada, problema grave nos rins. Eu tinha dores, mas eu não tive medo. Eu depois fiquei no hospital, fiquei entubada. Eu fiquei sete dias no CTI entubada. Eu não tive medo. Então, depois, depois que tudo passou, o Senhor me falou que aquilo era resultado da minha oração. Eu queria saber como é que crente morria. Tem oração na gente, não. Eu falo, Senhor, Senhor... Mas as experiências adquiridas com essas coisas, elas te fortalecem de um tanto que você não tem mais dúvidas acerca de muitas coisas. Você fica estabelecida. É a fé madura. A fé, então, vai vir mesmo através das nossas experiências com o Senhor. Experiências, é lógico. E se a gente conseguir crescer e modificar ou aprender o que precisa ser aprendido. Porque você já observou que tem pessoas que passam por processos intensos e ao fim do processo ele ainda é a mesma pessoa? Ele é a mesma pessoa? Ele não aprendeu? Ele não aprendeu nada. Ah, ele está passando por todo o processo. Esses dias, eu esqueci quem falou essa frase. Mas ela escreveu um livro, acho que foi uma mulher, e ela falou assim, olha, me sinto com facilidade desencorajada pelo silêncio de Deus. Todos nós, né? Todos nós. E, às vezes, Deus vai ficar em silêncio o tempo. Muitas vezes, muitas vezes. Eu penso que a necessidade que a gente tem de entender esse silêncio, né? Porque o silêncio, para nós, muitas vezes, ele soa como um desprezo. Se eu falar com você e você não me responder, me soa como um desprezo. Como assim? Podia, pelo menos, ter me dado uma resposta. Você está me ouvindo, né? Isso. E a gente leva esse relacionamento para o relacionamento com Deus. E não é a mesma coisa. Por muitas vezes, também, você vai falar com Deus e você fala, 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 levanta e vai embora. Não ouve. Não ouve. A resposta. Não é? Você chora, você fala, né? A gente, assim, mulher, né? Naquelas dias de muitas lutas, você vai lá e derrama. E depois que você acha que falou tudo, você fecha a sua Bíblia, você sai do seu lugar de oração e vai embora. E aí? Deus não ficou também desprezado? Isso é muito interessante. Eu tenho uma amiga, ela é missionária, diz ela que um dia orava, orava, orava e falava assim, senhor, senhor, não me responde. E diz ela que não parava em oração. E o senhor não me responde, eu não estou te ouvindo, o senhor não está falando comigo. E diz ela que não parava de falar. Todo dia era assim. E um dia ela orava, senhor, eu não aguento mais, o senhor não vai falar comigo, como é que vai ser? Aí diz ela que teve uma imagem de uma criança e a criança, diz ela que viu assim mesmo, que a criança fazia assim pra ela. Aí era o Espírito Santo andando, ela dizia, vou falar, mas eu digo, escuta, vocês não param de falar, escuta. Exatamente. Ela falava, falava e adeus. É. Então, muitas vezes, essa resposta ao milagre, seja ele o milagre que for, que o milagre, ele não é só a cura, ele... É, às vezes, a gente não está ouvindo o que ele já está respondendo. E a gente não está ouvindo. Mas a gente não está ouvindo. Muitas vezes você determina a resposta, só vai ser resposta se for X, mas ele quer falar Y. E, às vezes, o milagre, ele pode vir aos poucos. Pode. É porque muita gente acha que o milagre vai ser só aquele que... Feito agora, tocou uma ferida e Jesus curou, ela fechou. Pronto, foi o milagre. Foi o milagre. Aí, quando você vê aquela passagem de Elias, quando ele orou novamente no Monte Carmelo, pra chover, aí ele mandava Eliseu ir lá. Está vendo a nuvem? Não. Volta lá. Você está vendo? Ainda não. E agora? Volta de novo pra olhar. Aí, ele fala assim, não, eu estou vendo o tamanho de uma mão. Exatamente. Foi um milagre. Foi um milagre. Só que ele... Ele veio... São muitos exemplos. Mergulha no Rio Jordão a mensagem pra Amã. Não foi? Sete vezes. Sete vezes. Por que Deus não contribuiu? Primeiro mergulho, um pedacinho limpo. Segundo mergulho. Ah, não, é verdade. Dá, vou mergulhar. Não, só no sétimo. Só no sétimo. Muitas vezes também a gente não quer cumprir todo esse processo pelo qual você está passando pra alcançar aquilo que Deus vai fazer. Deus podia curar ele até sem mergulhar. Não precisava mergulhar. Mas ele tinha um processo ali com a Amã. E às vezes a gente não entende esse processo. Olha pra você ver. Um cego, Jesus fez o quê? O que você quer? Quero ver. Vê. A tua fé te salvou. O outro. O outro. Fez lá o lodo, tocou os olhos. E assim sucessivamente. Pra cada situação, Deus tem sua maneira especial de trabalhar. E muitas dessas coisas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente. Com a gente. Sempre tem a ver com a gente. Você acha que Deus tem algum problema de curar com a palavra, com a mão, com guspe ou com água? Não. O problema sempre somos nós. Naquele momento você precisa de uma experiência de esperar. De esperar. Gotas até que o milagre se complete. Outra hora Deus vai fazer pá. Você fala... É porque na verdade tudo vai precisar de um processo. Hoje vai ser rápido e vai ser demorado. As minhas coisas com Deus sempre foram rápidas. A partir do momento que eu tive que começar a esperar, Eu tive... Ele fez um trabalhar. Falei assim, olha, você tá ficando mal acostumada. Vamos fazer... Vamos melhorar isso. Vamos fazer um processo. Às vezes eu vou te responder igual o pai. É na hora. Mas você vai ter que aprender a esperar. E pra mim foi doloroso. Mas eu passei. Estou passando, né? Sim, sim. E nós estamos quase encerrando novamente. Faça tão rápido. Tem um escritor, acho que ele é alemão. Moltmann. Eu não sei falar, gente, o nome dele. O primeiro. Ele diz assim, as curas de Jesus não são milagres sobrenaturais em um mundo natural. São as únicas coisas verdadeiras, verdadeiramente naturais em um mundo que não é natural. E sim demoníaco e ferido. Que linda a frase. Você concorda, professor? É, verdade. Porque, na verdade, o mundo que ficou contaminado. É, é. Porque deveria ser a coisa mais normal a gente viver, né? Sem nada. Essa plenitude de Deus. Do Éden. A primeira, antes da queda. Isso. Ser pleno em tudo. Saúde plena, vida plena, alegria, paz. E aí, o pecado destruiu tudo isso. Então, por isso que nós precisamos do... Do sobrenatural. Do sobrenatural. Que, na verdade, era natural no mundo que foi destruído. Sim. Ferido. Verdade. É tão interessante, né? É, muito bonita a frase. É, agora, pra terminar, pra encerrar, eu quero... Jesus. É... Ele, na última ceia, né? Com os discípulos, ele deu três instruções. Me corrija, tá? Se eu estiver errada. Que batizássemos outros, né? Conforme ele foi batizado por João Batista. A ceia, em memória dele. E que levássemos os pés uns dos outros. O primeiro e o segundo, nós fazemos. Por que o terceiro não? Por que não? Isso ficou, ah, lavar o pé é ultrapassado, não precisa. Jesus não queria dizer, é isso. Mas, depois, lendo algumas coisas, eu sinto que talvez esse fosse o que mais a gente precisasse. Porque é aí que a gente tem que diminuir, que nos leva à humildade, que nos leva a servir. E foi esses dias, tá, pastora? Que isso... Porque será que é o que mais mexe com o homem interior? É. Bom, eu penso que, talvez não seja exatamente, sabe Carol, só a prática em si, de você ir lá, pôr a bacia e lavar os pés de alguém. Mas o que isso representa, né? O que que Jesus queria ensinar? Humildade. Servir. O servir é a humildade e que, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. O fato de hoje eu ter esse título, hoje eu sou conhecida como pastora, mas eu sou uma serva. Não importa se amanhã eu me tornasse aqui, né, nesse plano humano, apóstola. Eu continuo sendo serva. Eu acho que a gente perde isso com muita facilidade, com muito pouco que a gente alcança, a gente já esquece essa coisa de servir. Isso tinha que estar entranhado na gente. Não importa se hoje você é a Carol que faz o podcast, você não é melhor do que a irmã que faz a faxina da igreja. Nunca. Mas as pessoas têm esse problema. A pessoa que ontem ele estava lá na porta, hoje ele está no altar, ele não consegue, às vezes, mais ter essa sensibilidade, que ele ainda é a mesma pessoa, que o lugar que ele serve agora mudou, talvez, o trabalho que ele faz, mas ele permanece sendo servo. O que Jesus quer que a gente entenda é que não importa onde você esteja, você é servo. E talvez se a gente praticasse mesmo na prática esse lavação, é como se o nosso sistema precisasse praticar isso mesmo de modo físico. Para que a gente se lembrasse quem a gente é. Lembrasse quem a gente é. Será? Eu não sei se hoje, nesse mundo, a gente ainda conseguia, porque hoje está tudo tão corrompido, está tudo tão ruim, estragou tanto. Mas se a gente conseguisse, pelo menos, trabalhar cada um de nós, dentro de nós, nós, os servos de Deus, trabalhar essa ideia. Eu sou um servo. E a gente realmente deixa esse terceiro, não deixa esquecido? Você vê essa questão, por exemplo, hoje da mídia, desculpa falar aqui das pessoas que estão em alta, a dificuldade que eles têm de olhar para isso, de te enxergar, entendeu? Porque ele está numa condição que é momentânea. Ele está hoje, amanhã, ele não está mais. Ele é substituído velozmente num tempo que a mídia engole todo mundo. Eles esquecem disso, e não são eles, eu estou dando alguns exemplos. E, às vezes, entre nós, pessoas que ontem estavam no mesmo nível que a gente, vivendo, conversando com você hoje, ele te olha amanhã de cima para baixo. Quer dizer, essa capacidade de saber quem a gente é, ela tem se perdido, assim, desaparecido de entre a gente. É tanto que, quando você se apresenta numa forma, num formato mais simples, ou com menos sofisticação, muitas vezes você não é visto. Não é visto. Você não é reconhecido pelo trabalho que você faz. Porque você não tem uma pompa, uma coisa. Então, isso está muito entranhado na gente. Então, além de... Seria importante ter a prática, mas que o entendimento dela fizesse realmente diferença na nossa vida. É que a gente tem que saber, né? Que o que Deus mais quer de nós é essa humildade. Isso. E, talvez, isso é realmente a prática, é para a gente reconhecer. Tendo sempre o outro superior. Pastora, foi muito bom. Eu ficaria aqui, eu sei que a senhora tem que ir embora, mas eu ficaria aqui o resto do dia conversando, porque isso não acaba, né? Acho que a gente podia ficar aqui o mesmo. Não, tem muita coisa, uma coisa puxa a outra, é muito bom. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a senhora, seu marido. Convite, pela honra, uma honra estar com vocês aqui. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto